Venha conhecer a Mega Loja Artipel, na Rua Rio de Janeiro 121. A Groove Logística e Armazéns Gerais é referência no setor de exportação. A gente tem uma experiência logística, não só nos modais terrestres, portuários, aeroportuários, e a nossa ideia é trabalhar aqui junto com a Receita Federal nessa área e desenvolver o desembaraço de carga de exportação saindo pronta daqui. A solenidade contou com a presença dos diretores da empresa, de autoridades políticas, representantes da Prefeitura de Poços, além de empresários. Para a nossa cidade realmente é um marco e estamos muito contentes de hoje estar entregando mais essa empresa para a nossa cidade e para a nossa região, por que não dizer. E com certeza é um atrativo. Com a instalação da empresa em Poços de Caldas, a expectativa é de geração de cerca de 60 empregos diretos. Tem ainda uma perspectiva também, sempre com aqueles empregos que são gerados de forma indireta, os terceirizados. Sendo assim, Poços de Caldas ganha maior destaque no setor de exportação. É uma empresa que vem num momento muito importante para a Poços de Caldas, uma empresa que está investindo aproximadamente em algo em torno de 5 milhões de reais. Teremos uma oportunidade de oferecer para as empresas que atuam em nosso município, que trabalha com exportação, algo que estará inovando e trazendo facilidade para essas empresas e ao mesmo tempo gerando mais emprego, gerando mais impostos para o nosso município. Ainda segundo o vice-prefeito, até o final de 2018, 20 empresas devem ser instaladas no Distrito Industrial. Sem dúvida alguma isso é muito importante para a Poços de Caldas, para a nossa região. E destacando que existem algumas tratativas importantes aí, juntamente com a parceria do Governo do Estado, para a instalação de novas empresas em Poços de Caldas, que em breve poderão ser anunciadas, contribuindo sem dúvida alguma para a nossa economia, para o nosso distrito, para a nossa cidade, para a nossa região.